oi gente tudo bem com vocês? quem fala aqui é a Helena e Nicole Crane e hoje eu vou mostrar para vocês a minha nova conta do Roblox porque o Roblox foi instalado automaticamente, então eu fiz essa conta aqui e eu vim pedir para vocês para que vocês me sigam nela gente, ignora meu celular que ele está com vírus aqui, mas gente, eu quero que vocês me sigam nela porque é uma conta nova e o nome dela é soyblink087 então é isso e tchau